O dia de trabalho do Reni começa assim, óculos, capacete, tampão nos ouvidos e por último as luvas. Todo esse preparo já virou rotina para o operário. Ele trabalha como encarregado nessa fábrica de Britas há quatro anos. Desde que entrou o uso dos equipamentos de proteção individual é obrigatório. A nossa rotina começa no dia a dia, né? Tocando a nossa produção e cuidando sempre dos nossos EPIs e dos nossos colaboradores. De acordo com o encarregado, vários acidentes com o colega já foram evitados graças aos EPIs. Por exemplo, o capacete. Um dia eu vi o rapaz passar embaixo de uma estrutura e caiu uma pedra na cabeça dele. Quebrou o capacete, mas foi uma sorte para ele e não aconteceu nada. Luva. O cara, às vezes, prensar a mão, a luva protege dele não esmagar o dedo um pouco e não deixa cortar, né? Com o objetivo de alertar empresas e trabalhadores sobre a importância de adotar essas medidas de segurança, foi criada a campanha Abril Verde. Já são 20 anos de conscientização e prevenção de acidentes de trabalho. Um dos principais objetivos da segurança de trabalho é proporcionar ao trabalhador uma qualidade de vida e segurança no momento de trabalho. Então, nós, nesse mês, através da campanha do Abril Verde, procuramos proporcionar e aumentar a prevenção dos acidentes, trabalhos e doenças. Quando não é possível eliminar o risco presente do evento de trabalho, a gente procura medidas de prevenção para neutralizar esses agentes. E uma forma é o equipamento de pessoa individual. Então, por exemplo, um protetor auricular, uma luva, um capacete, para melhorar a qualidade de vida do trabalhador e prevenir uma doença, um acidente do trabalho. O Paraná ocupa o quarto lugar no ranking nacional de acidentes de trabalho. Em 2022, Pato Branco teve 536 notificações de acidentes, sete deles com óbito, ocupando o décimo terceiro lugar entre os 399 municípios paranaenses. Francisco Beltrão é o 29º colocado, com 294 notificações de acidentes. Dois deles, fatais. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. O CREA é o conselho responsável por fiscalizar a utilização de EPIs. O gerente regional da entidade em Pato Branco afirma que é responsabilidade das empresas garantir a segurança dos trabalhadores. São posições que, infelizmente, são de destaque. A gente gostaria de contar e de ter esses valores reduzidos. É óbvio que o ideal seria zero, mas a gente sabe que é praticamente impossível. A gente vê aquelas plaquinhas, estamos há tantos dias sem acidentes. É comum a gente ver isso nas grandes empresas e indústrias. Mas é o papel também do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, tal qual o CREA, de tornar isso público, de fazer com que as pessoas reflitam, saber que a gente teve mais de 2.500 óbitos no Brasil no ano passado, dos quais 10% foram aqui no Paraná. Então, esse também é um número grande, se a gente for pensar que são 27 estados. A gente está falando de 10% aqui no estado do Paraná. É um estado pulsante, é um estado industrial, é um estado da indústria da agronomia, da indústria da construção, da indústria da mecânica. E é um estado que a gente tem que fazer. E é um estado muito consciente, com profissionais capacitados, que estão aqui à disposição da sociedade para prestar esse serviço de qualidade no auxílio à segurança. Se de um lado é dever da empresa fornecer os EPIs, de outro é responsabilidade do trabalhador fazer um bom uso dos equipamentos. Hoje é muito importante esses equipamentos, todo funcionário usar, que é uma prevenção para si próprio. A empresa disponibiliza, então cabe a gente usar, fazer a nossa parte de estar usando para se prevenir.